Mestre Espiritual As ilusões que me vejo envolvido Nesse plano material cósmico Hare Krishna Meu nome é Radante Maharaj Aqui embaixo Eu coloco Um link Para o meu blog E a partir dali pode saber tudo Sobre mim, indo para o site Indo para o Facebook, para o Twitter E E algumas outras Mídias relacionadas lá com Facebook E ter maiores Informações ao meu respeito É o meu trabalho É o trabalho de divulgação da consciência De Krishna, do Vaishnavismo Aqui na internet Visando principalmente Aquelas Pessoas não iniciadas Aquelas pessoas que não conhecem Mas tem algum interesse pelo assunto Nós podemos realizar Nós podemos Vivenciar Deus Krishna Como nós chamamos É de três maneiras De três formas Primeiro é pelo seu aspecto Impessoal Não diferenciado Chamado Brahman Brahman O segundo É pelo seu aspecto Localizado Dentro de cada Entidade viva Dentro de cada Átomo Chamado de Paramatma Ou Superalma E o terceiro aspecto Que é o aspecto Mais elevado De todos O aspecto Mais importante No sentido De que ele é Realmente O aspecto Que Podemos ter Uma relação Direta Eficiente Que é Seu aspecto Bhagavan Bhagavan Significa O seu aspecto Pessoal Como pessoa Pessoa Como nós Como outra pessoa Tem Formato de pessoa Características De uma pessoa É claro Que nós estamos Falando Que ele é Uma pessoa Ordinária Como nós Apenas Estamos pegando A palavra Pessoa Para dar Um entendimento Do que Estamos a tratar E Com pessoa Ele aparece Também Com vários nomes E várias condições Por exemplo Narayana É seu aspecto Majestoso Narayana É o senhor De Vaikuntha É o aspecto Mas nós preferimos O aspecto Menino Adolescente De Krishna O vaquerinho De Vraja Ele Krishna É É ilimitadamente Dotado De qualidades Especiais Muitas qualidades Especiais As quais Nós Não temos Nem sombra Delas Nós temos Claro Algumas qualidades De Deus Algumas qualidades De Krishna Porque nós somos Uma centelha Divina São parte E parcela Do Supremo Absoluto Uma dessas Qualidades Especiais Ele é Sarva Saktiman Sarva Saktiman Ou seja Ele é Possuidor De todas As potências Todas Sarva Significa Todas as potências Não podemos Enumerá-las Porque Essas potências São ilimitadas Um ser comum Com nós Uma pessoa Normal Ela tem Também As suas potencialidades As suas potências Porém Limitadas Tanto em quantidade Como em qualidade Nenhuma das nossas potências Se aproxima Da potência De Krishna Nenhuma Nenhuma Mas Temos algumas Que podemos Desenvolver Na medida Em que vamos Levando Nosso Baja Adiante Ou seja Nossa atividade Espiritual E vai sendo Levada adiante E outra Ele é Ichamaya Ichamaya Mas Estamos falando Só de duas Características Ichamaya Significa Que ele é Dono De sua própria Vontade Perfeita Independente Ele é Dono De sua própria Vontade Perfeita Independente Muitas vezes Nós queremos Quando estamos Em fase Bastante Embrionária De religiosidade Queremos Manipular Deus Como se Ele fizesse As coisas De acordo Com a nossa Vontade Ó Deus Me dá Isto Ó Deus Me concede Aquilo Ó Deus Cura Isto Ó Deus Faça Aquilo Deus não Trabalha Assim Lamento Informar Para as Outras Pessoas Que praticam Atividades Religiosas Que Têm A sua Conduta Ele Seria Uma Pessoa Dependente E secundária Como Certa vez Falou Estrada Bhakshakasiridaramaharaj Bhakshakasiridaramaharaj É o Paranguru Que Ele Que Krishna Não Tem Um Setor De Protocolo Você Fica Fazendo Pedidos E Ele Fica Lá Protocolando Pedidos Para Depois Atender Isso É Uma Coisa Completamente Inconcebível Isso Faz Parte Da Nossa Mentalidade Mundana E Queremos Colocar Deus Nessa Mentalidade Mundana Ele É dono De Sua Própria Vontade E a Vondade Dele É Perfeita E Independente Não tem Nada a ver Com a Nossa Vontade É claro Que Nós Podemos Receber Muitas Graças De Krishna Muitas Graças De Deus Mas Para Que Isso Seja Factível Possível Alcançável Nós Temos Que Nos Tornar Seus Devotos Temos Que Colocar Dele No Centro De Nossas Atividades Temos Que Servi-lo Nós Somos Krishna Nitya Dasa Servos Eternos De Deus Servo Eterno De Krishna Essa Essa Minha Missão Esta É Sua Missão Esta É A Missão De Qualquer Pessoa Estou Falando A palavra Missão Porque As vezes A pessoa Diz Uma Tolice Do Tipo Minha Missão É Cuidar Das Velhinhas Doentes De Tal Lugar Não Isso Não É Uma Missão Isso É Uma Caridade A Nossa Missão É Ser Servo De Deus Servo Eterno De Deus Nós Somos Eternos Só Que Claro Estamos Esquecidos Dessa Função E Estamos Sofrendo É Aqui Nesse Plano Material Muitas Vecissitudes Em Razão Da Nossa Desqualificação Em Entender Esse Conceito Que Está No Bhagavad Gita Sri Chaitan Charitanta Brahma Sam Rita E Todas As Escrituras Védicas Sagradas Somos Servos Eternos De Deus Krishna Nikadass Se Você É Um Servo Eterno De Krishna Qual É O Seu Papel É Que Ele Sirva O Papel Correto O Papel Adequado Para Que Nós Possamos Ter Realizações Espirituais Bastante Elevadas Vivências Elevadas Nós Temos Que Servi-lo Temos Que Agir Como Servo É Óbvio Que Vamos Perguntar Mas Como É Que Eu Servir Deus Diretamente Como É Que Eu Vou Conseguir Onde Ele Está Para Eu Servi-lo É Claro Que Deus Fez Todos Arranjos Estar Estudar 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 Todas Escrituras Que Eu Mencionei E E Outras Que Eu Mencionei Nós Temos Que Aceitar O Representante De Deus Temos Que Aceitar O Nosso Guru Que Esteja Numa Sucessão Discipular Fidedigna E Que Seja Reconhecido Como Tal Servindo Este Guru Nós Estaremos Servindo A Krishna E Ele Vai Nos Ensinar A Servi-lo Nós Teremos Um Aprendizado Ao Longo De Nossa Vida De Atividades Espirituais Elevadas Que Nós Chamamos De Seva Para Servir Ao Centro Orgânico Para Servir A Deus Para Servir A Krishna Nós Já Estamos Habituando A Servir As Pessoas Servir Nosso Patrão Servir Nosso Filho Servir Nossa Filha Mas Por que Não Centralizar Tudo No Centro No Centro Orgânico Em Krishna Pense Nisso Jairade Haribo Obrigado Por Mais Um Assistir Mais Um Vídeo